Música 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 Alô É, salindo aí Minha vovó Minha que eu tenho na cor do céu Música 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 E o meu filho, é um filho. O meu filho, é um filho que vem aqui, mas tudo bem. E... e o meu filho... e o meu filho é um filho. E o meu filho... é um filho que não vive. É um filho que vem aqui. Moi, eu só livo a pedra três mangas! Vá uma vez que eu coloco os pacientes em pesca. Por que o filho do velho? Oi, o filho? E aí? Fui, é ele o dinheiro com o carregador dos hollidos. E aí, ele via! É isso aí! Não, eu vou fazer isso! Sabe, não se lembrar de novo e não se preparar o primeiro. Eu vou fazer isso, por favor! Eee, sabe o que você faz aqui? Você vai fazer isso? Você pode não fazer isso aqui? Eu não soube. Ah, não, eu não soube. Eu não soube? Eu não soube, eu não soube. Você não soube, eu não soube? Sim.